Foi quentinho... E minha antena? Caiu o rádio, caiu a antena, caiu tudo aqui, Rô. Caiu o rádio, caiu a antena, caiu tudo. Vamos ver aqui o que a gente consegue. Ah, tu tá doido pra destruir isso aí, tá? Tem bem que não tem. Papayanque Uno América Xilófono. 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 Ok, ligam a Unión 2 Fox Xilófono. Gracias. A la outra estación. Papayanque Uno América Xilófono. Cinco nove. Dois pacientes. El IUCTFM. Papayanque Uno América Xilófono. Me escucha? Minha 07, Fox Xilófono. Seja enorme. Pegao oirocada da confecc «sacrirí*** o fermio triuco, o nołbymbilku». Tonsi o trabalho do tempo, por sobreprinci». Papayanque, o motor F6ITI Hitlerizcar o fermio triuco. Temotoní Andreas O mur نہ vão emitir corrigiríamos��is em esse momento. MAADCER CIDI estará. Papai Yankee 1, América, xilófono, Papai Yankee 1, América, xilófono, cua receta. Papai Yankee 1, América, xilófono, 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 Papai Yankee 3, Lima Unión 3, xilófono, Papai Yankee 1, América, 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 xilófono, 73, Papayank 1, América Xiló, Fono, Cor e Ceta Papayank 5, Lima Oscar, Papayank 1, América Xingu